O que você participa, não esqueça também de mandar aí os grupos da família, vai divulgando o nosso trabalho aí e nos ajudando. Vai movimentar a bola aí pela primeira vez a equipe de laranja. Rola a bola por aqui, começa o jogo. Ainda tem a primeira descida aí do Real Goiano Sub-20, vem a batida. Começa buscando o jogo aí o Real Goiano Sub-20. Ao meu lado, nada mais, nada menos que André CR7. Nos comentários da partida, André CR7. Fala comigo, André. E aí, Jardel, como é que tá as coisas aí? Como é que começou o jogo aí? A bola rolou agora, meu querido. Estava esperando você chegar. Jou de bola, então. O Real Goiano aí parece que já começou atacando aí no início do jogo aí. De laranja, o Real Goiano Sub-20. Lembrando, André, que amanhã o time de preto tem uma semifinal pra jogar. Ah, na arena é preço leve, hein? E alguns atletas aí chegou a ser cogitados de ser poupados, mas pelo jeito não foram. Jardel, quer dizer que se o Real Goiano ganhar amanhã, provavelmente vão jogar a semifinal contra... Juventude. Ah, vai jogar com o Juventude, né? Mas se o Real Goiano ganhar, semifinal é contra o Pato, então? Semifinal contra o Pato. Ah, então quer dizer que vai tirar aquela revanche do ano passado, então? A revanche do ano passado... A revanche tá engasgada no papo do Pato. Positivo. O Real Goiano, procura o seu gol. Caliel saiu ali pulando ali em uma perna só, parecia que tinha machucado, mas tá tudo certo. E agora ele caiu ali, hein? Trabalha a bola. Já roubou a bola jeans. Saiu o goleiro. Tem molezinha pra ninguém. Léo tenta o chute. Nosso amigo CR7, direto de Castanheiras, aqui no comando, aqui nos comentários. Ela descida ali, chegava o Real Sub-20. Parece que o Real Sub-20 quer mais jogo, né? É, André. Jardel, pelo que nós tá vendo aqui no começo do jogo aqui, o Real Sub-20 aí, ele está desempenhando um bom trabalho aí no primeiro tempo aí. Provavelmente, com mais tardar, já vai sair um belo gol por aí. Vem pra batida, Cauã. Cedeu ali uma reversão. Detalhe, quem está catando o gol hoje pro Real Goiano é o Jorjão, hein? É do veterano, vem desfalcado pro jogo aí. Tem o seu goleiro. Gordinho. Pode fazer falta. Rafael ali na cobrança, deixou. Quem vem pra batida é Cauã. Será que ele vai tentar um chute direto aí? Talvez sim, Jardel, mas provavelmente eles devem ter ensaiado aí uma jogada durante a semana aí, né? Vamos ver aí. Chute direto. Chegou, fez o porte. Fica com a bola ali no meio, contra dois. Tenta um toque ali, sem futuro nenhum esse toque. Ela já é do Real Goiano, no sub-20. Esse jogador é muito bom de bola. Rony, só foi elogiar, perdeu a bola. Sobrou pro Léo. Real Goiano precisa vencer, André. Esse grupo, o grupo aí, não é molezinha não, hein? Quer dizer que o Real Goiano aí, precisa vencer o jogo aí pra garantir a classificação? É, esse grupo que conta com times, esse time aí que tem adversários fortes, né, Eric? É, Jardel, esse grupo aí conta com a equipe do RB Alphas, que praticamente já tá classificado. E agora disputa a vaga aí, a equipe do Real Goiano sub-20 e a equipe do Real Goiano principal. A vitória é importantíssima. Cauã, vem pro X1, passou pra primeira, na segunda não conseguiu. A bola correu pela linha de fundo. Vai repor ali, Jorjão. Uma bobeada, roubou a bola, Rafael. A garotada do sub-20 tá propondo mais de jogo até o momento, hein? A equipe principal desce com mais qualidade, né? Mas até o momento, quem tá querendo mais é a garotada. Positivo, Jardel. Provavelmente o Real Goiano aí deve tá agindo com alguma estratégia aí, né? Pra deixar jogar pro finalzinho do jogo aí. O Ednilson Alves, também conhecido como Branco, tá mandando um abraço aí para o CR7, grande atleta. Valeu aí, Branco, né? Meu antigo técnico aí, né? Já fui um dos campeão aí algumas vezes junto aí. Um abraço aí pro nosso amigo Branco aí. É, é isso aí. Rola a bola ali. Vem a equipe do Real Goiano. Tenta ali a garotada do sub-20. Uma decisão aí. É, errada, né? Pra jogada, né, André? Correr pela linha de fundo, sim. É, realmente, Jardel. Ele tentou uma jogada ali, né? Na linha de fundo, mas não saiu feliz ali com a jogada. E o time do Real Goiano recuperou a bola ali. É, o... E a dano certa jogada por ali. Chega Rafael e afasta. Pelo que eu tô percebendo aí, Jardel, o Real Goiano aí tá com alguns jogadores de Chupinguaia, né? Esse Rafael aí, ele mora por aqui, né? É, o Rafael é daqui. Esse é o Real Goiano sub-20. É esse de laranja. Pelo menos é metade do time aí, na quadra, nesse momento, é daqui. Vai, né? Cauã, Chupinguaia, o Rafael também é Chupinguaia. Meu vizinho, Rafael. Pra chegar, atenta ali. Jardel, o que chama atenção aí por parte da equipe do Real Goiano principal é a falta de reserva, né? Apenas um reserva ali, que é o Caliel, um atleta bem jovem, de 14 anos. Talvez, não pode nem entrar no jogo, hein? Exatamente. Vem a batida aí. Tentava por ali. Isso pode complicar aí, né, o Jardel, o Real Goiano aí, que é uma equipe muito forte aí, né? Vem chegando em todos os campeonatos aí, mas com uma situação dessa aí, pode ser que pegue a eliminação em hoje, hein? Tem um fator, Eric, eu e André. Eu não me recordo de ter visto o Jorjão como goleiro. Chegou agora bem ali, quem tentava o chute ali era o camisa 14. Gustavo. A surpreender o goleirão, hein? Eu não me recordo, André, voltando a falar aqui. Tem o Jorjão catando no gol e hoje ele tá com a obrigação aí de defender a meta do time principal do Real Goiano. É, realmente, Jardel, o Jorjão aí, ele é um... Olha o Gustavo, na cara, uma defesaça do goleiro. Boa defesa ali do goleiro. Boa, bela defesa, salvou agora o goleiro, hein? Gustavo esperto ali. Ganhou a bola, ficou na frente, fuzilou, mas o goleiro tava mais esperto ainda e fez uma bela defesa. Começa a mostrar suas garras aí pro Real Goiano. É, realmente, eles deram uma melhorada agora no jogo aí, né? Vai ser difícil aí as garotadas aí segurar os homens mais experientes aí, hein? Tentava ali o... Passe lá na frente, estava o Cauã esperando pela bola. Aqui o domínio. Agora um passe longo, precipitado aí. Quem está contente de ver o Léo e o Jensen jogar, né, Eric? É a equipe do Juventude, né? Ah, Jardel, com certeza, né? A Leomãozinho deve estar na live acompanhando aí. O Léo vai jogar o jogo, né? Tá lesionado, porém vai jogar. Agora o James tá expulso lá do mata-mata da Copa Preço Leve. É, o James, de qualquer forma, não participaria amanhã. Esse time aí tem dois jogadores. O time que joga a Copa Preço Leve amanhã. Será que vai ter duas eliminações precoces aí, ô Jardel, do nosso amigo aí do Real Goiano A, hein? É. Real Goiano Caia amanhã é uma eliminação de favoritos, hein? Realmente, hein, Jardel, porque o Jameson, né, o camisa 10 deles aí, é um jogador muito diferenciado e pode fazer muita falta amanhã, hein? É o time mais venceu, mais venceu torneios esse ano, André, das edições do Facepeak. Esse ano é o ano passado, né? As edições do Facepeak passado e outros torneios também. Olha a chegada ali, quem tava por ali era o Gustavo, se girasse batendo é da caixa, né, André? A real... Faltou experiência aí ou não? Faltou um pouco de experiência, né? Ele foi um pouco... Não confiou na jogada, né? E realmente não deu pra sair o gol naquele momento. Como eu tava te falando, André, esse time aí... É um time que manda ganhar aí, vitorioso no Society. Realmente, eles é muito bom, né? O jogador Jameson ali, camisa 10 ali, que tem uma diferença muito grande ali, é um jogador muito bom, né? Então, eles é muito bom aí no campo. Olha a chegada aqui, bobeada! Olha o gol! Gol! Tá na rede! É, olha só! Que bobeada, André! Vacilo do goleiro ali, né? É, realmente, Jardel. Como você tava dizendo, né, o Jorjão, ele não é goleiro, né? Aí ele tá sendo improvisado aí e realmente vai ter outras falhas dessa aí, meu amigo. Não é assim, meu amigo, o Jorjão! É, o Jorjão não foi feliz dessa vez, hein? E agora, o Bambu começou a gemer, hein? Jardel, e eu vou falar pra você, hein? Essas molecadas aí não vai dar sossego pra eles agora, eles vão querer crescer com o jogo agora, hein? Com 1x0 na frente, as molecadas jogam mais soltas, hein? Não, André, e vou te falar, esse time aí tem bons jogadores. Esse John aí, que a gente vai chamar de John Bicicletas, porque ele tem dentro de um voleio, uma bicicleta, né? Ele já deu muito trabalho aí nos municipais, inclusive aquele municipal que vocês ganharam lá, fez quase... Olha só, outra vez, André CR7! O que só você viu, meu amigo? Jardel do céu, o Jorjão deve estar com a consciência muito pesada aí já do primeiro gol. Falhou novamente, quase que sai o segundo gol aí, hein? Olha a chegada, quem sabe agora o empate na frente do gol. Uma defesa na segunda tentativa. O Gustavo joga a bola pra fora de novo. Jardel, eu queria chamar a atenção pra esse número 8 do Real Goiano aí, um jogador um pouco diferenciado, né? Parece ter uma idade um pouquinho mais avançada aí, mas o cara joga demais, Jardel. É, Rony Clayton, Rony. Fica muito mesmo. Ficador do veterano também. É, realmente o cara tem qualidade, hein? Tentava com o elástico, com o elástico ali, o Jenson. Jenson parece estar meio aéreo no jogo até o momento, né? Todos nós sabemos da qualidade aí do glorioso de Jenson. É, o Jenson, que é um belo atleta aí, ele ainda não mostrou as suas qualidades aí na quadra, entendeu? É um jogador que foi contratado recentemente, né, o Jardel, pelo time Milão lá de Vileno, se eu não me engano. Deve estar fazendo umas boas partidas pro lado. Olha o Rony, vem pra batida! Que defesa! A bola ainda toca na trave. Na continuação aí do lance ou pra defesa aí espetacular do goleiro, hein, André? É, realmente, agora com a pressão de 1x0 pro time adversário, o Real Goiano vai buscar o pra cá, né, Jardel? E com esse jogador Rony aí diferenciado aí, provavelmente pode arrancar um empate a qualquer momento aí. É, o jogo começa a esquentar, as entradas vão tendo um pouquinho mais de tempero, meu amigo. Não tem vida fácil pra ninguém por aqui, CR7. É, realmente, e o nosso amigo Rafael acabou de levar um amarelo ali, Jardel. Uma jogada um pouco infantil ali, hein? Aí o primeiro cartão do jogo pro nosso amigo Rafael. O árbitro Galber aí que costuma, não, perder viagem, hein? 13 minutos jogados. 13 minutos jogados por aqui. Quem ganhar o jogo aí, André, 77, começa a criar uma casquinha pra classificação. E agora o Caliel, hein? Acabou de entrar, o camisa 5, é o que o Eric tava falando. É um jovem jogador Caliel. Já entrou fazendo falta aí no John, hein? John que é conhecido aí, né, pelas suas bikes aí. John Bicicletas. É, já entrou fazendo graça ali e já levou uma falta ali por baixo, hein? Jardel, será que sai uma jogadinha ensaiada aí agora? Marcela, você ganhou, viu? Você ganhou. Já batida, ficou ali na barreira. Esse chute ainda existe, né, André? Agora é descido, olha a chegada do Jenson. Olha o gol! Gol! Jenson! É o cara da equipe de preto. Crack tem que aparecer pra resolver, né, André? É, como nós tava dizendo, né, tava faltando o James aparecer no jogo aí. Num contra-ataque aí mortal, ele saiu na frente do gol e guardou um belo golaço aí. A Fernanda falou aqui. Gustavo, meu irmão, um abraço. Gustavo tá jogando aqui. É o Gustavo, Fernanda. Fernando Oliveira. O Jardel, nós podíamos determinar uma meta aí, né, dos likes aí, né, pra poder... É. Uma meta aí de 30 likes nesse primeiro jogo, André. Nós já estamos com 18? Não, dá pra chegar assim, então, é. Vamos pedir pros pessoal incentivarem. 30 likes, pessoal. Clica na telinha aí, clica no joinha. Até esse primeiro tempo aí. Vamos bater essa metinha aí de 30 likes. Nélcio tá falando aqui, placar tá 0x0. Placar tá 1x1. Na tela aí, Nélcio. Olha o Léo ali no meio. Tenta encarar a marcação. Perdeu e fez a falta. Aproveitar a situação aí, Jardel. Vou mandar um abraço aí pros meus colegas. Dieguinho. Cauã. A todo mundo ali de Castanheira ali, né. Que deve ter um presente na live aí. Um abraço aí, galerinha. Tamo junto, hein. Aproveitar também a situação aí e mandar um abraço pra minha coroa aí, né. Que eu vim visitar ela aí. Fica hoje e amanhã por aí. É isso aí, CR7. CR7 mandando aquele abraço aí. Pra rapaziada e pra mãe. Um abraço pra minha mãe também. Tá viajando. Você tá acompanhando lá também, André. Muito bom, Jardel. Muito bom. Esputar de bola no meio. Mais uma foto do Real Goiânia, hein. Já estamos com o número avançado de falta aí, hein. André. É, realmente, Jardel. Já saiu belas faltas aí. Deve tá pra estourar essa asfalta aí. Caique na cobrança. Direto pra fora. O Jardel é incrível, né. Que os meninos insistem nessa bola direta aí. Já é a quarta tentativa aí. Inclusive já levaram até um gol de contra-ataque devido a estar fazendo essa situação. E não muda, né. O jeito de jogar. Não muda. A bola não vai passar por dentro da barreira, né, André. É, realmente. É que nem você falou uma vez numa live. A gente não sabe quem é mais bobo, né. É quem chuta ou quem abre na barreira. Exatamente. Se a barreira não abrir, a chance de gol é zero. Jardel, e a solta da equipe do Real Goiânia no ar já estourou, hein. Boa bola. Olha a chegada. Que bobeada. Real Goiânia no principal já estourou, hein, Eric. É, mais uma faltinha aí, André. Nós teremos tiro livre. Olha a batida, Jenson. Gol. Uma cobrança rápida de lateral. A galera de laranja bobeou, não chegou a marcação e o Jenson chutou pra fazer o segundo gol do Real Goiânia. É, realmente, Jardel, não pode brincar, né. Tem que estar atento 100% no jogo aí, porque o Jenson é um jogador diferenciado. Se abrir, ele bate mesmo. Pega a marcação do Léo ali. Será que nós teremos um tiro livre aí? Vai aproveitar a situação a rapaziada de laranja e vai cavar uma faltinha, André? É, realmente. Faltando aí pouco mais de dois minutos. Jardel, realmente, a gente tem que aproveitar essa alternativa, né, e cavar uma falta aí pra poder partir pro tiro livre aí, pra testar o Jojão, que não é goleiro, né, Jardel? É, bem, bem pensado. Os caras vão entrar ali, na troca ali, André, mais um cartãozinho amarelo. Troca errado, né. É, realmente, Jardel. Igor. Os meninos faltou na escolinha aí, né, essa substituição errada aí. Não é assim, meu jogador. Todos os jogos acontecem aí, André. Esse é a pressa pra entrar. É, deve ser a tensão do jogo, né, que o jogo tá pegado lá e cai, e provavelmente a adrenalina deve ir à loucura. Tentava uma finta ali o Caio, acabou perdendo a bola. Agora recuperou legal ali. Troca a bola o time de laranja, é o Real Goiano sub-20. O Cauã tentava um chute ali, mas saiu bem fraquinho, hein. Passa agora era apertar aí, pra tentar roubar a bola. Olha a chegada, olha o Real Goiano chegando, olha a chance, olha o gol. Gol! E foi ele, Erick. Caliel. É, e uma linda jogada ali do James, né, um Caliel bem posicionado ali, o James rolou a bola pra trás, Caliel fez o gol. Só ele, o goleiro. Belo gol aí, pra aumentar a vantagem da equipe do Real Goiano principal. Em cinco minutos aí. Olha a bola aí no segundo tempo. Já mexeu a bola aí, o Real Goiano. Vamos aí pra segundo tempo dessa batalha aí. E quem vencer fica bem aí, a classificação. Enquanto, três a um de virada aí para o Real Goiano, que joga de preto. É o encontro aí de dois Real Goianos. Sub-20. Olha a chegada, Caio! Explodiu aí, agora sim, o Jorjão fez uma boa defesa. A bola vai saindo ali devagarzinho pela lateral. Mandar um salve aí pra galera da BB Esporte. Mandar um salve aí pro nosso amigo Macaúba. Nosso amigo Odirlei Pereira. Tá mandando um abração pro filho Gustavo. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Alemãozinho Vairdi. Tamo junto. Todo mundo ligadão aí na Norte TV. Mídia digital. É o seu encontro com o Esporte Chupinguai. E região. Chegando o Real Goiano. Sabe agora. Sobrou a bola. Bela defesa do goleiro. Mais uma grande defesa do goleiro. Rodrigo. Salvando aí o Rodrigo. Prejuízo maior, hein? De novo ele ali. A bola vai sobrando. Ninguém chega. Chega ali de pico. Cago e joga a bola pra longe. Afasta o perigo. A bola fica ali no bate e rebate ali. É, Jardão. Pressão total aí da equipe do Real Goiano aí. Tentando abrir uma maior vantagem aí, hein? Pressão total. Vem o Caio. Chegamos a 22 likes aí, pessoal. Vamos bater nossa metinha. 35 likes até o final. Olha a batida. Léo. A bola tocou na trave e voltou pro goleirão, hein? A bola foi passando de Mancim, de Mancim. Bateu na trave e voltou pro goleirão. Bola no Cauã. Cauã, o chute. O Jorjão acordou, Eric. Opa! Que que é isso, hein? Quem tava por ali é o Léo. Esse aí já não vai embora na chuva, hein, Jardão? É. E a árbitra Cléo, pra não perder o bom costume, mostrou um amarelinho pra ele, hein, Eric? Ele é esse o amarelinho ali, né? Deu uma pegada firme ali no Léo. Vem a batida. Nossa amiga Rosa. Ô, Rosa! Rosa do nosso amigo Ziel. Hoje o Ziel joga em Jardão. Joga. Um abração, Rosa. Rapaz, o James ali deu chapéu em dois, hein? Vamos chegar pra cá. Não foi nem em um, foi em dois. Começou uma distribuição de chapéu aí, hein, Eric? Um abração, Rosa, pra você e sua família, minha amiga. Chega pra cá. Pra você que tá acompanhando aqui de Chupinguai a nossa live. Se quiser dar uma passadinha aqui no ginásio também pra prestigiar ao vivo, vem pra cá. Hoje nós vamos até tardão aqui, né, Eric? Até umas onze da noite. Nós estaremos por aqui levando o melhor de futsal pra você. Com certeza, é isso aí, Jardão. Vamos estar juntos aí até o último jogo. Olha a chegada, olha a batida, olha o gol! Gol! Tá na rede! De novo ele, Eric, Thiago! É, Jardão, puxilou ali aqui do Real Goiano e o Thiago não perdoou. Agora o Real Goiano, o principal tem três e o sub-22. Tá vivo no jogo, hein? Tá vivo no jogo, isso aí bota um tempero no jogo. Olha o Thiago chegando de novo! Agora sim o Jorjão fez uma boa defesa, hein? Sozinho! Ih! Rapaz, que furada! Ih, bobeou! Saiu o Jorjão! Opa! Opa! Vai marcar a falta ali o Arthur Everton, hein? Pegou uma falta ali. Jorjão saiu de maneira perigosa ali. Falta, hein, Eric? O jogo esquenta! O jogo esquenta! É, o jogo aí tá pegando fogo, meu amigo Jardão. Galera, galera, galera! Clica no joinha aí! Nós vamos chegar na nossa metinha! E cinquenta likes! Nossa meta hoje é cinquenta likes pro jogo, olha! Nós estamos com vinte e quatro! Cinquenta likes até começar o segundo jogo, a nossa metinha! Então você que não clicou no joinha aí, tá assistindo a live, clica no joinha! E o segundo jogo que é um jogão, hein? Lá vem Cauã! Bora lá, pessoal! Dá o seu joinha e ajuda a gente! Ó, o Everton chamando a atenção do Jenson ali! Já tomou o cartão de graça aí! Foi só falar! Já falou e já levou! É um atleta que costuma... Costuma levar cartões aí, desnecessário, acaba prejudicando a equipe, meu amigão Jenson! E agora vem o... Vai acalmar aí! Agora vem o Cauã pra bola! Olha o Cauã pra bola! A batida do Cauã! Pelo amor de Deus, Eric! Jardel, ali um tiro livre indireto, né? Todo mundo sabe que é dois toques aí! Poderia ter ensaiado uma melhor jogada! Porém, acabou se afobando ali mais uma vez! Poderia ter tocado esse camisa oito aí, ó! Estava sozinho pra fazer o gol! Com certeza! Camisa oito aí que é o Luigi! Estava sozinho e com certeza seria uma melhor opção ali! Como diria o nosso amigo Pitoco! Brinca demais! Falar em Pitoco ele tá comentando aqui, ó! Essa furada aí vai pra PB Sport! Com os tela, mora e furos! Com certeza! Ou furão! Como diria o Negueba, exatamente! Exatamente! Já tivemos um pedido de tempo aí, Eric! É, fez o certo ali o... Hoje é auxiliar técnico ali, Vaca Magra, né? Pediu tempo ali pra poder acalmar um pouco os ânimos ali dos jogadores que... Estão tomando uma pressão aí do Real Goiano Sub-20! Vamos encerrar essa enquete aí, Eric! Quem vence aí, pode encerrar! Galera votou aí! 44 votos! 68%! Tá acertando até o momento! Acho que o Real Goiano aí... Vence! E 31% acha que o Real Sub-20 que vence! É, Jardel! Temos um jogo, hein! Vai prometer esses últimos... 14, 13 minutos aí de jogo! É verdade! O calor tá tomando água aí, o calor tá... O calor tá forte, né, Eric? E recomeça o jogo por aqui! A bola já tá em movimento! Ei, Eric! Tá dando aquela fominha já, hein! É! Três horas da tarde... E você sabe que na hora que bate aquela fome... Nós lembramos sempre da melhor pizzaria da cidade, hein! Pizzaria Somavila! Olha a chegada! Quem sabe agora... Opa! Não, não, não! Somavila, hein, Eric! Pizzaria Somavila... É a melhor pedida! Jardel, e o Luiz, lá do Somavila, que é o proprietário lá, já mandou aqui! Que hoje vai ter pizza, hein! Hoje tem pizza aqui pra toda a equipe de transmissão! É o nosso patrocinador oficial aí! Um abraço ao Luiz e toda a equipe! Olha o Léo ali! Jardel, não entrou bem no voga esse camisa número 8 aí da equipe do Real Goiânia Sub-20 não, hein! E agora cobrou uma bola aqui, quase um metro dentro da quadra! Pronto! Problema encerrado aí, hein! Já tá fora aí o garotinho, camisa 8! E o gol! Olha a chegada na batida! Gol! Tá na rede! Gustavo! É uma boa biada ali da equipe do Real Goiânia Sub-20! Ficaram ali reclamando com o jogador ali da equipe dele, da própria equipe deles, e esqueceram de marcar e tomaram o gol! Ó, Eric, mas não pode levar um gol desse aí, né? Parece que não foi um chute tão potente assim! Facilou o goleirão aí não, Eric? É, Jardel, não vou colocar ali nem que foi culpa do goleiro não! Pra mim foi uma falha ali de marcação, a marcação um pouco longe! Marcação no futsal, Jardel, é um, um metro e meio no máximo! Tava ali três, quatro, cinco metros distante ali! Aí fica complicado, né? Eles diminuem o pra cá e o Real Goiano vai e faz mais um! Aí fica difícil pra tentar um empate aí no jogo! A bola saiu ali, é lateral para o Real Goiano que joga de preto! Mais um lateral, um show de lateral! Tem o Real Goiano, puxa o Léo ali, o Real Goiano para o ataque, Jansen tentou um passe no estilo! Ih, rapaz, na sobra, Cauã, Finto no talento! Gol! Tá na rede! Cauã balançou o corpo, o marcador foi no gingado, ficou sozinho, só foi tirar do goleiro, né Eric? É, um belo gol ali do Cauã, ameaçou que é trocar ali, tocar ali no número só um pouquinho, que é o Real Goiano! Olha a resposta, olha o Rony, olha o gol! Gol! Tá na rede! Rony! É, e o jogo não para, hein? Não deu nem tempo de comentar! É, rapaz, é tanto gol assim, hein? 5 a 3! Quando a equipe do Real Goiano Sub-20 faz um gol que encosta no placar, a resposta vem mais que rápido, hein Eric? É jogada, caiu ali o goleiro Rodrigo e fez a defesa! É, como eu já disse anteriormente, né? A equipe do Real Goiano Sub-20 até tenta, porém quando faz o gol sempre toma! Mais uma descida por ali, é só reposição, quem taca a bola ali é o glorioso Jorjão! Trabalha a bola, olha o Cauã, o chute! Jorjão, mais uma defesa! Cauã, quem tentava por ali era o Thiago, na verdade, camisa 13! Já camisa 13! Autor de dois gols, hein? Roubou a bola! A equipe do Real Goiano abusa das tentativas de de lés, de dribles aí atrás, né? Um setor que não é feito pra isso, né? Não, é... Aí de último homem aí é muito complicado aí tentar uma jogada de avanço aí, né, Geraldo? Porque se perde a bola, acaba complicando! Rebatido o Jorjão, que pegou meio num susto ali, mas conseguiu salvar e fazer defesa! Mais uma tentativa de chute, mais uma vez o Thiago! Daqui a pouquinho tem um jogão de bola, tem qualquer um, velho, aguarda aí! Ponto 40, de parecês! A expectativa é grande pra esse jogo, né, glorioso Eric? É uma grande expectativa, né? Hoje é a estreia da equipe de parecês Vamos ver aí como vem a equipe de parecês pra essa competição Fala comigo, JK Gamer! Chegou na live aí, hein? É o Gordinho! Tá do Novo Flano, hoje ele não... Não conseguiu vir, é? O time... Vamos dizer que tá sentindo um pouquinho de falta do Gordinho no gol aqui, né? Ah, com certeza, né, Jardão? Tá sentindo... A gente tá avisando o Jorjão, por enquanto tá dando certo É, tá dando certo ali porque a equipe tem tomado gols, porém tá conseguindo fazer também, né? Porém já tivemos aí algumas falhas aí do goleiro Jorjão Porém, pelo fato de não ser goleiro, tá muito bem, né? Lembrar aqui, Eric, que o Gustavo tem uma torcida grande aqui, o Gustavo aí do Real Goiânia Tem uma galera aqui curtindo Interagindo com a gente, falando que tá na torcida pelo Gustavo, hein? 4, 5 pessoas comentou aqui Mandando um salve, um abraço pro Gustavo Enche na bola aí o Real Goiânia de laranja O Rojão agora no sub-20 Encarou Fez o toque Cauã devolveu Nossa! Quase sobra ali, se tivesse avançado ali O Thiago tinha ficado debaixo do gol sozinho Era só empurrar a bola pra ele Tem ele pra cobrança Aqui atrás pro Rafael Rafael tenta o chute Olha o desvio, vai entrando Chega ali, Léo e salve, hein, Eric Gens Tentou bater ali Chutando no chão, né, Eric? Na cara da bola, né? Mas Faz o gol, é um golaço Não deu certo Os planos do Gens Que bobeada Gens Contra Rafael Deixou a forma a saudade de Biquinho Gol Tá na rede Jenson Fazendo a diferença Que ele costuma fazer, né, Eric? É, Jordão, um belo gol ali do Jenson Sambou pro lado, sambou pro outro O marcador Rafael ali não acompanhou Um belo gol ali do Jenson Pra aumentar ainda mais a vantagem do Real Goiano Agora uma falta ali mais duro O Rafael que já tem cartão amarelo, hein Se a Cleo for ali pro lado dele, meu amigo Perto o Rafael já saiu rindo Passou pertinho de tomar um vermelho, né É, passou perto aí, hein Primeiro da bola ali O Real Goiano sub-20 Tiago Tentou armar pro chute Chegou o Rony esperto Roubou a bola dele Esse é só o primeiro aí De seis jogos Que a gente vai transmitir pra você hoje Aqui na Arena TV Olha o Jenson por ali Agora chega, Léo Tenta o seu golzinho Ó, Tiago no estilo Toca pra um lado, olha pro outro, hein É, o Tiagão aí Tá cheio de estilo aí Olha lá, Ronaldinho Tomar aquela, aquele cafezinho agorinha No intervalo de jogo É, ele Fez a boa, um cafezinho Lembrando que hoje tem pizza por aqui Tem a melhor pizza da cidade Que é a pizza da Somavila Nosso patrocinador, hein Daqui a pouquinho vou colocar na tela pra vocês aí O número da Somavila Vem, Léo Carregando o Real Goiano pro ataque Ô, boa bola Contra-ataque agora do time de laranja É o Real Goiano sub-20 Ali atrás, Rony Partida parece definida Olha a batida Gol Iago Igor Igor, né Eric É Igor, Jardel Uma bela batida ali do Igor É, aquilo do Real Goiano No meio É, aquilo do Real Goiano Deu espaço E ele fez um belo gol ali No meio da quadra, hein É, um chute difícil aí Mas pegou bem na bola No meio da quadra Três minutos aí A equipe vai vir pra cima Olha a batida Olha a chance Aí o gol Gol Clube Eric Eu não falo mais nada Jardel, logo quando eu comentava O Neno fez o gol aí E agora vem com tudo pra cima aí Aqui do Real Goiano sub-20 E foi bem depois de eu falar, Eric A partida parece definida Em menos de um minuto O cara faz dois gols Só pra Só pra poder queimar a língua A língua do narrador, né Foi nem um café Nem um café queima a língua desse jeito Tentava ali o Jensen 6x5, rapaz Finalzinho aqui vai ser Bom demais Olha a chegada Kawan É, teve a oportunidade De empatar o Vogue aí Agora o Kawan, hein E a sorte que o árbitro Mandou voltar Cobrando Já tinha cobrado errado de novo Escandeio O Igor tá ali preparado Será que nós teremos um empate Nesse finalzinho? Bola fica ali A molecada se anima Gustavo Tentou o chute Gustavo Agora a bola tá com o Léo No meio Léo E agora o nosso glorioso Gordin Realmente tá fazendo falta, hein Com certeza, né Como a gente disse Só um pouquinho Já vem o Ré goiando Vem o Jensen Jensen Vem o Jensen Vem pro gol Mais um dele, Eric É, Jordão É, Jordão E esse sim Me parece que é pra matar a partida, hein Eu não falo nada Não fale nada, Eric 7 a 5 É o placar num jogo de 12 gols Pra dar bastante trabalho pro Felipão Fazer os clipes aí É, e essa é a partida do campeonato Que até agora teve mais gols, hein Boca bola agora bobeou Quem sabe mais um Jensen Fica o goleiro E joga pro gol Gol Tá Na rede Jensen Eu até perdi a quantidade de gols Que o homem fez, hein Jardel, se eu não tô enganado É o quinto gol do Jensen Nessa tarde de hoje Olha a chegada Olha a batida Olha o gol Gol É dele Tiago de novo O Tiago é o quarto, hein, Eric É, Jardel Já passou do hat-trick o Tiago Já é o quarto gol do Tiago E olha a chegada Eu falei pra você Não vamos falar nada E acaba o jogo Vamos falar agora Agora sim Fim de papo por aqui Um jogo de 14 gols, Eric 8 a 6 Emoção até o último segundo É, tivemos um jogo muito disputado, né Com emoção até o finalzinho do jogo Porém, a equipe do Real Goiano venceu Essa partida Já está classificada pra próxima fase É isso aí, galera Que não clicou no jornal